A gente se pergunta muito sobre paixão. É importante falar um pouco sobre isso. Fala galera do YouTube, beleza? Sextou, São João, festa, animação e eu peço que você, por favor, aí eu vou bulir em vespeiro, não tenho paciência comigo e escutem esse vídeo e assistam esse vídeo com um pouco de parcimônia. Antes de qualquer coisa, se você que está conhecendo o meu trabalho agora, por favor, já deixe o seu like, já se inscreva, já compartilhe, porque o que eu vou falar hoje é muito importante. É importante porque a gente teve a segunda derrota seguida em casa contra o Atlético Paranaense. Mas o jogo contra o Atlético Paranaense, embora faltasse técnica, sobrou em exemplo. E um desses exemplos, ele veio da arquibancada. O pequeno Davi, que é bom de bola, se colocou no meio da torcida e puxou um cântico. E isso demonstra um pouco da nossa loucura pelo Esporte Clube Bahia. Eu queria convidar vocês a assistir. A gente vai te rolar, a triga é pequena e vira a tua direção. A gente vai te virar, é loucita e fora. Se é pra você fazer o que eu preciso de ver. Já a mão, já pode ativar, mas a gente vai te dar. É que o trabalho de ser. O que eu vou te dar, é ver a tua direção. A gente vai te dar, é pequena e vira a tua direção. E num jogo onde a gente tem renovada a esperança de que a torcida vai continuar, de que o alento vai continuar, de que a disposição de torcer pelo Bahia vai continuar, ela tem um contraste muito grande com a fala do nosso treinador Guto Ferreira, na coletiva dele de pós-jogo. E também na postura da torcida, ou de alguns torcedores, ou talvez da maioria deles, durante a partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Eu fiz um filme no Twitter falando a respeito disso. Aqui nesse canal, você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, você não é obrigado a aceitar tudo que eu falo, mas eu espero um pouco de sensatez nesse momento. Guto passou mais de 10 minutos na coletiva falando a respeito de que a torcida não jogou a favor, a torcida hoje prejudicou o time, a torcida hoje foi menos um em campo. Guto Ferreira tem razão em um ponto. Eu acredito, crença de quem vos fala, e é muito importante a gente falar sobre isso e deixar isso de uma vez por todas muito claro, que o torcedor tem o papel de torcer. E aquele que paga ingresso, além de torcedor, ele é consumidor e ele consome o produto futebol. E há uma diferença, senhores, sim, há uma diferença entre torcedor e consumidor. O consumidor quer o seu time em alta performance o tempo inteiro. O torcedor analisa as situações e pondera, muitas vezes passionalmente e sem razão alguma, que o seu time logre êxito. O consumidor, ele não quer saber se o lateral direito é da base, se o volante é da base, se o lateral esquerdo escorregou ou se o time adversário é melhor tecnicamente. O torcedor, alguns deles, entendem a situação e trabalham com a tratativa de dizer poxa, jogamos contra um time tecnicamente superior, poxa, hoje nosso lateral, infelizmente, escorregou e falhou. Próximo jogo ele tá aí. Eu vou apoiá-lo. Há algum tempo eu venho me questionando e eu sempre falo isso, porque eu andava em um lugar na arquibancada, esse lugar me apetecia, esse lugar enchia meu coração e eu troquei de lugar porque eu queria ter uma visão melhor do jogo, uma visão mais ampla, uma visão onde eu não incomodasse ninguém e onde talvez eu não fosse incomodado, o que é realmente irrelevante a minha posição no estádio, mas eu consegui me cercar de pessoas em ambos os lugares que estão ali, mesmo reclamando em alguns momentos o que é natural, elas estão ali com o propósito de torcer. geralmente a gente sai sem voz, geralmente a gente sai extenuado, geralmente a gente sai ou triste ou feliz. No final do jogo contra a equipe do Atlético, eu tive uma conversa com as pessoas que me rodeavam naquele momento, naquele lugar. E todas elas foram unânimes. Nós não fizemos um jogo ruim, nós tivemos um azar e nós não concordamos com as vaias desferidas a Luiz Henrique, a Borel e a Patrick de Luca. E aí eu posso fazer aqui várias menções sobre isso. E aí eu posso começar primeiro por Luiz Henrique, alvo de uma fatalidade, onde o mesmo escorregou, a bola bateu na sua cabeça, sobrou para o jogador do Atlético, que fez o gol da vitória da equipe paranaense. Uma fatalidade. Um jogo extremamente equilibrado, onde falhas individuais deram o resultado do jogo para a equipe contra nós. Isso não é choro, isso é constatação. Douglas Borel, de novo, na lateral direita, não perdeu nenhum duelo defensivo com o ponta esquerda da equipe do Atlético Paranaense, que foi o Pedro Rocha, ora o outro ponta, que era o Crischa. Borel, na defesa, mandou bem. No ataque, viveu das bolas enfiadas de Daniel e Mugni. E a gente poderia falar um pouco de Mugni, mas eu não quero trazer esse vídeo para uma análise de jogadores, e sim para uma reflexão do jeito da gente torcer. E outra, esse vídeo não é uma doutrina para como você, que paga ingresso, paga sócio, tem o seu direito de fazer. O que você quiser na arquibancada é um problema seu. Mas eu entendo, enquanto torcedor, produtor de conteúdo, sócio, que a gente vai para o estádio e dentro daqueles 90 minutos que é a atmosfera, que é a esfera do jogo, a gente tem que apoiar. E Borel criou algumas chances onde foram desperdiçadas por Davó, onde o próprio chutou uma bola na arquibancada longe, pegou mal para caramba, e uma outra que ele furou. Foram as três boas chances ofensivas de Borel. Em um outro momento no segundo tempo, a bola foi dada a ele à direita, e os seus colegas o repeliram, entre aspas, como se fosse um distanciamento social. Não tinha ninguém para jogar junto, o jogador perdeu a bola, e aí o apupo foi geral. A torcida do Bahia, do mesmo jeito que ela massacra e ela abraça, e ela abraçou Luiz Henrique ou parte dela, depois da falha, o apupo em Luiz Henrique foi geral, e isso desestabilizou grandemente o atleta. Entenda, eu tenho esse canal aqui no YouTube, é um canal que não caiu nas graças do torcedor, porque eu não falo o que você quer ouvir, eu falo aquilo que eu acredito, eu falo aquilo que é a minha verdade, você não é obrigado a aceitar. E está tudo bem, quem perde sou eu, porque eu não tenho os views milionários de muitos, mas eu tenho uma consciência tranquila, que eu falei e falo as coisas com relação a trazer paz para o meu coração. É importante deixar claro também que a crítica, ela tem que ser feita assim, nos momentos que a bola não estiver rolando, intervalo, jogou mal, pau neles, vai, acabou o jogo, perdeu, jogou mal, vai, vai, vai apesar, sem massagem, cobrar da diretoria, reforços, que qualifiquem o nosso elenco, não justifica, e aí vai um pequeno recado ao meu treinador, ficar mais de 10 minutos da coletiva, atacando a torcida, que em uma véspera, uma pré-véspera de feriado, botou 20 mil cabeças na Fultinova, uma torcida, que está magoada, que está triste, que está deprimida, que está sofrida, uma torcida, que não aceita, nada além do acesso, uma torcida, que não aceita nada além, do que o time brigando, na parte de cima, o tempo inteiro, precisamos nos reforçar, precisar, precisamos, 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 melhorar a gestão de time, com certeza, precisamos, vencer jogos, dos quais são plausíveis vencer, absolutamente, precisamos contratar melhor, alô diretoria, aquele abraço, sem sombra de dúvida, mas, nós, enquanto torcedores, precisamos, torcer, para o Bahia, vencer os jogos, e não torcer, como um bando de, bananas, para termos, razão, ah, porque eu disse, que Patrick, você não disse nada, você é uma orelha, está sentado, o cara está lá, dando a vida pelo time, se você fosse bom, você estava jogando, você não é, assim como eu também não sou, deixando isso bem claro, então, nós, somos dois bananas, porque, eu não sou bom, para jogar no lugar de Patrick, de Borel, de Luiz Henrique, de Rodalega, de Davó, e você que está aí assistindo, também não é bom, e a gente tem que colocar, e se colocar no nosso lugar, é importante, que você vá para o estádio, para torcer, que você siga o exemplo, do menino Davi, que subiu nos ombros, do puxador, e puxou a música, e a torcida veio com ele, detalhe, o norte, inferior, foi o único setor, que cantou, o jogo inteiro, eu no intermediário, estava com eles, enquanto você, bananão, estava vaiando, o time, e prejudicando, o time, com a sua vai, sim, você pode me cancelar, eu não estou nem aí, sincero e honestamente, eu chutei o pau da barraca, vou falar o que eu penso, e o que eu acredito, agrade a quem agradar, se tiver dois mil, ótimo, se tiver dez mil, ótimo também, não estou nem aí, a partir de agora, vai ser o momento, onde, eu enquanto torcedor, vou, usar o meu espaço, para pedir que você, apoie o clube, e se o momento for ruim, a gente vai cobrar, pegando pesado, mas, enquanto a bola estiver rolando, eu conclamo você, que ama o Esporte Clube Bahia, tanto quanto eu, e que mesmo que não concorde, com nada que eu falei aqui, que apoie o time, enquanto a bola estiver rolando, depois a gente cobre, não é depois, outro dia, quando a bola acabar de rolar, e o resultado não vier, a gente vai cobrar, eu espero, que, você tenha gostado desse vídeo, e se não gostou também, dê o dislike, avalie negativamente, sinceramente, não faz a mínima diferença, se você entender, que você tem que ir para o estádio, torcer e apoiar o Bahia, e apoiar o seu time do coração, seja ele lá qual for, e se você caiu aqui, de paraquedas, e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, eu já vou ficar satisfeito, comente aí, me xingue se você tiver afim, desabafe, mas vai servir, bastante, para a gente poder entender, como, a gente tem que torcer, estamos numa série B, cada jogo é uma guerra, e cada batalha, a gente tem que vencer, na força do ódio, a gente não vai subir na sorte não, a gente vai subir no ódio, tamo junto, embora Bahia, tchau, tchau.